Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Tirando essa gripinha, ver a chata, sabe? Essa gripe que não sara nunca. Ô bicha que se renova, quando eu penso que eu tô melhorando, a gripe vem de novo. Mas, vamos lá. Gente, esse vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês, olha, essa escova maravilhosa aqui, ó. Maravilhosa. Esses dias atrás, eu postei uma enquete lá no meu Instagram, perguntando se vocês queriam um vídeo sobre essa escova. E falaram que sim, então eu vou atender, né, o seu pedido. Olha só. Essa escova, gente, ela é maravilhosa. Vocês podem ver que meu cabelo tá aqui, ó, molhado. Molhado, bem molhadinho. Acabei de lavar. E eu já escovei meu cabelo com duas formas, com essa escova. Tanto ele úmido assim, quanto ele seco. Os dois ficaram bons. Porém, o cabelo úmido, o resultado ficou muito melhor. Por quê? Porque ficou brilhoso, ficou bem macio. Nossa, meu cabelo ficou muito... Ah, meu filho, ficou parecendo uma escova de salão, de verdade mesmo. Essa escova, gente, ela é secadora. Ela é da marca Filco. Olha só, Filco aqui. Ela é 1300 volts. Ou seja, ela é bem potente. Ela é bivolt. Ou seja, o que significa esse bivolt? Porque eu posso usar ela tanto na energia que é 220, quanto na energia que é 120. Que, no entanto, aqui, ó, vem um pontinho. Ela vem as duas opções. A gente vira aqui. Eu usei ela lá no estado do Pará, lá é 120. Então, usei lá. Agora, acabei de mudar pra... A nossa energia aqui é 240, né? A 240, não. 220. Aí, eu já trouxe ela pra cá. Ela tem um barulho muito parecido com o secador. Eu vou ligar ela agora aqui pra vocês. E ela também tem três potências. Uma, duas, três. Eu vou mostrar. Ela tá desligada, óbvio, né? Ó, a caixa dela é essa aqui, ó. Olha só. Filco. Gente, pensa, uma escova boa. Muito, muito, muito boa mesmo. E aí... Vou ligar ela pra você ver, ó. Você quer a 1? Agora, eu vou colocar na 2. Ela sai mais quente. E agora, eu vou pra 3. Viu aí? O mesmo barulho de um secador de cabelo, né? Eu vou agora tá escovando meu cabelo. Eu não tenho muita técnica, não. Ah, divide, mexe, isso, aquilo, outro, não. Não tenho nem paciência e nem artimanha pra isso. Eu vou só dividir meu cabelo aqui com a piranha. E aí, eu vou escovando e soltando as partes pra continuar a escovação, tá? Pra não ficar esse zoom que é bem enjoado, eu vou colocar uma musiquinha enquanto eu escovo meu cabelo. Agora, eu vou dividir. Olha só. Vou pentear meu cabelo, bem molhadinho, ó. Às vezes, eu posso até fazer com ele mais seco também. Mas eu vou fazer agora, que eu vou ter que sair. Aí, eu já quero gravar esse vídeo agora, ó. Penteadinho. Às vezes, eu desvio meu olhar, porque eu tô olhando pro celular, tá? E aí, eu quero me ver no celular, então eu desvio o olhar de vocês. Pronto. Aí, ó. Fazer assim. Gente, é bem prático. Às vezes, eu tô demorando mais, porque eu quero mostrar detalhado pra vocês. Mas, quando eu tô sozinha, eu escovo meu cabelo em cinco minutinhos. Ó. Vou prender, deixar essa parte aqui, solta. E agora, eu vou escovar essa parte aqui. Iniciando. Vamos lá. Eu vou olhar aqui pro espelho, tá? E agora, eu vou olhar aqui pro espelho. E agora, eu vou olhar aqui pro espelho. Posizade. E agora, eu vou olhar aqui pro espelho. a gente eu tô esquecendo também do outro porém olha eu tô esquecendo de aplicar um protetor térmico vanda deixa eu aplicar eu falei falei esqueci de então só duas gotinhas vou espalhar no cabelo todo é importante você aplicar um protetor térmico a gente o 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 olha mulher de cabelo escovado não quer briga com ninguém não tem esse ditadinho assim gente olha aqui foi eu demorei mais tempo hoje que eu fui explicando né mas eu quando eu tô sozinha aqui na minha casa tá 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 é cinco minutos seis minutinhos hoje foi em média de uns dez minutinhos que eu também tagarelei um pouco né e aí tá aqui o resultado gente olha que cabelo olha só olha eu não consigo escovar meu cabelo daquela outra forma com secador e a escova nunca consegui então essa escova pra mim nossa caiu de paraquedas foi uma melhor coisa que apareceu na minha vida foi ela olha aqui que maravilha então é isso espero que você tenha gostado se você tiver alguma dúvida que eu não falei aqui nesse vídeo deixa aqui nos comentários a tua dúvida que eu vou estar te respondendo e compre uma para você você não vai se arrepender não vai eu te falo assim com todas as letras você não vai se arrepender se gostou deixa seu like se não é inscrito se inscreva e muito obrigada por ter assistido até aqui um beijo no seu coração e fique na paz um beijo no seu coração e muito obrigado 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 um beijo no seu coração e muito obrigado